Esse aqui é o relato do Evangelho de Marcos, no capítulo 2, fala do paralítico de Cafarnaum. Antes disso ele tinha chamado, tinha escolhido seus apóstolos, depois ele tinha entrado em Cafarnaum e lá eles ficaram maravilhados porque chegou-se lá uma pessoa que estava com um demônio, um demoniado, espírito imundo e Jesus repreende o espírito e o espírito sai do homem, o homem fica bom e a fama dele corre por toda a Galiléia, toda aquela província, depois ele vai na casa de Pedro e cura a sogra de Pedro que estava com uma febre e logo depois ele cura também um leproso que chega para ele assim, dizendo assim, rogando-lhe de joelhos, dizendo se tu queres, vem, podes limpar. E o homem era um leproso, considerado imundo pelaquela população e Jesus movido de íntima compaixão porque o que ele tem, ele tem compaixão pelos seres humanos que sofrem. estendeu a mão e tocou e disse, eu quero ser limpo e ele, dito isto, aquela lepra desapareceu, o homem ficou limpo, com a pele perfeita e ele a divertiu, curiosamente, né, dizendo para ele, olha, não diga nada a ninguém, vai e mostra o teu sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. e ali ele, tendo saído, começou aquele homem a pregoar muitas coisas, a divulgar o que acontecera, de maneira que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas ficava do lado de fora, naqueles lugares desertos, mas de todas as partes, as pessoas iam à procura dele. E ali, aqui no capítulo 2, diz assim, olha, Alguns dias depois, foi outra vez Jesus a Cafarnaum e as pessoas souberam que ele estava lá numa casa e logo se ajuntaram tantos ali que nem ainda nos lugares, junto à porta eles cabiam. Jesus foi à porta e anunciava-lhes a palavra. Aí, vieram também quatro rapazes trazendo um paralítico numa maca. Tão grande era a situação que o homem não andava, era deitado numa maca. E aqueles quatro amigos o trouxeram tentando ver Jesus. E ele não podia o aproximar por causa daquela multidão. Nessa hora, Jesus já estava dentro de casa, grande parte das pessoas já tinham entrado. E Jesus conversava com aqueles homens, do lado de fora lotado. E os homens não conseguiam passar com aquela maca. Eles olharam o telhado da casa e disseram, vamos subir por ali. E quem sabe a gente consegue descer aqui o nosso amigo. Abrindo o telhado, não é? E assim eles fizeram. Foram procurar diligentemente o lugar, ouvindo onde é que Jesus estava falando. Percebendo que daquele lugar, eles iam baixar o paralítico bem na presença de Jesus. Eles destelharam a casa. Fizeram um buraco no teto. E ali baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, Vendo-lhes a fé. Porque Jesus vê a fé. O amor dele opera pela fé. E pela íntima compaixão que eles sentem dos pobres, dos paralíticos da vida. Ele vendo a fé daqueles homens, disse aquele paralítico. A maca foi descendo e chegou na altura do rosto de Jesus. E Jesus disse, Filho, perdoados estão os teus pecados. Todos os teus pecados. Os mais recentes, os antigos e vivos de toda a tua vida. Estão perdoados os teus pecados. Mas ali, daqueles homens que estavam ali assentados, estavam também escribas. Que começaram a conversar baixinho uns com os outros, arrasoando. Como é que é isso? Como é que ele está dizendo? Que blasfêmia é essa? Que blasfêmia. Quem é que pode perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecados. E os caras falavam baixinho para que Jesus não ouvisse. Mas Jesus, conhecendo logo em seu espírito que eles assim falavam entre eles. Jesus olhou para aqueles homens e disse, Por que vocês arrasaram os seus corações sobre estas coisas? O que é mais fácil? Eu dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou eu dizer para ele, levanta-te, toma o teu leito e anda? E antes que alguém falasse alguma coisa, Jesus disse assim, Ora, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar os pecados, Jesus olhou para o paralítico e disse assim, Eu digo a ti, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E logo um homem levantou-se, tomando o leito, saiu da presença de todos, de maneira que todos estavam admirados e todos diziam, Nunca vimos tal coisa? O que é isso que esse homem faz? Mas nunca vimos tal coisa? Porque Jesus vê a fé do pecador e vê a angústia, a paralisação do pecador que tem os seus pecados retidos e não perdoados. E sendo Jesus Deus, ele veio para salvar, ele veio para perdoar, ele veio para dar uma vida e vida abundante, ele veio para dizer para mim, para você, que muitas vezes está paralisado, não paralítico fisicamente, mas paralisado na alma, no espírito, na angústia do coração por ter pecados retidos e chafurda na culpa, na culpa do pecado, é uma culpa sem fim. E Jesus disse, perdoados estão os teus pecados, porque Jesus chama de filho, filho, perdoados estão os teus pecados. Quem te perdoa é o Pai, porque Jesus e Deus são um só. Ele é o Pai, Ele é o Filho e Ele é o Espírito Santo também. Por isso que Ele vê a tua fé, perdoa os teus pecados e diz, Toma o teu leito, vai para a tua casa, anda e vai para a tua casa. E assim, todo e qualquer que nele tenha essa esperança, se ergue da sua própria culpa, do seu próprio pecado, e passa a andar na lula e do Espírito, na absoluta convicção de que o Pai diz assim, olha, de seus pecados, de suas maldades, de suas prevaricações, não me lembrarei jamais, estão esquecidos dos meus olhos, agora eu só vejo um pecador arrependido, com os pecados lavados pelo sangue do Cordeiro eterno, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Felicidade para o seu coração, que o Espírito Santo tenha te falado hoje, através desta palavra, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, para o meu bem e para o teu bem. Amém. Amém.